Música Vamos lá, pessoal, dando continuidade a esse curso preparado com muito carinho para a prova objetiva que se avizinha ou melhor para as provas, considerando o número de editais pipocando por aí. Prometi aos senhores que neste bloco, nesta aula, daria continuidade ao tema de estadual, mais especificamente ao tema simultâneos processos, um dos temas mais complexos envolvendo as ações do controle concentrado abstrato e que mais vem sendo exigida em concursos públicos. Portanto, atenção, larga o WhatsApp, para de falar com o cremoso, com a cremosa, foque em mim, mais tarde vai tomar uma cervejinha. Pois bem, estamos falando sobre a ação do controle concentrado abstrato no âmbito estadual, portanto, a adia estadual, de competência do Tribunal de Justiça, que tem como parâmetro do controle a Constituição Estadual e objeto leis estaduais ou municipais. Bom, percebam, portanto, que uma lei estadual pode ser impugnada por meio de uma adia estadual e, simultaneamente, ser impugnada por meio de uma adia em âmbito nacional no Supremo Tribunal Federal, de tal forma que temos uma simultaneidade de processos de ações do controle concentrado abstrato, uma no STF, outra no TJ, parâmetros distintos, é verdade, no STF a Constituição Federal, no TJ a Constituição Estadual, mas impugnando o mesmo objeto, por exemplo, uma lei estadual. Pois bem, e aí? Bom, jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, doutrina amplamente dominante, por isso mesmo, posição para provas, ainda mais provas objetivas. Nessa situação de simultâneos processos, deve haver a suspensão do processo no TJ, com a primazia do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Se, ao final, o Supremo Tribunal Federal entender pela inconstitucionalidade daquela lei estadual, bom, isso vincula o TJ, afinal de contas, a lei foi declarada inválida e, por consequência, extirpada da ordem jurídica, de tal forma que a de estadual deve ser extinta sem resolução do mérito por perda do objeto. O ato impugnado já foi declarado inválido pelo STF. E se o STF declara a lei constitucional? A princípio, o TJ não está vinculado, podendo prosseguir no julgamento do mérito e, eventualmente, inclusive, declarar a inconstitucionalidade da lei antes declarada constitucional pelo STF. Afinal de contas, os parâmetros são distintos. No STF, o parâmetro foi a Constituição Federal. No TJ, o parâmetro foi a Constituição Estadual. Mas a Natália Masson faz uma observação importante. Se o STF declarou a lei estadual constitucional com base numa norma da Constituição Federal que é de observância obrigatória pelos estados, como cabe ao STF dar a última palavra nesses casos, aí, excepcionalmente, estaria o TJ vinculado mesmo numa decisão de constitucionalidade. Essa é o que eu chamo de primeira situação. Mas temos uma segunda situação. Então, imaginem que, embora o processo no TJ devesse ser suspenso, não foi. E o TJ julgou antes do STF o mérito da ação com relação ao mesmo objeto. E aí? O que acontece se não houver a suspensão do processo e o TJ julgou antes? Bom, a decisão do TJ, Informativo 927, somente vinculará a decisão do STF se a de estadual for julgada procedente, ou seja, declarada inconstitucional, o ato normativo estadual impugnado, 1 e 2, condições cumulativas, desde que o parâmetro da Constituição Estadual utilizado pelo TJ não tenha, não seja reproduzido na Constituição Federal. Porque se ela for uma norma com correspondência na Constituição Federal, entendeu o STF que subsiste a jurisdição daquela corte para dar a última palavra sobre a constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Segunda situação. Outro tema que despenca em concursos públicos envolvendo o tema da de estadual, claro, a gente está aqui selecionando os temas mais quentes e um intensivo para a prova objetiva, é a questão da recorribilidade na de estadual. O TJ é, por excelência, o guardião da Constituição Estadual. Estamos diante de um controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Por isso, a regra é a irrecorribilidade das decisões proferidas pelo TJ nesse contexto, com a exceção, claro, sempre ele, dos embargos de declaração. Essa é a regra. Irrecorribilidade, salvo embargos de declaração, claro, tem exceção. E a exceção é a que vai cair na sua prova. A primeira possibilidade de recurso de impugnar a decisão do TJ de mérito é com relação às normas de observância obrigatória. explico. Se o TJ declara, decide, numa de estadual, tendo como parâmetro uma norma da Constituição Estadual, que é norma de reprodução de observância obrigatória da Constituição Federal, como em última análise, há ali uma atividade interpretativa da Constituição Federal, haverá a possibilidade de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal para dar a última palavra sobre a matéria. Matéria, percebam que o recurso extraordinário é, por excelência, um recurso, um meio impugnativo no bojo do controle difuso concreto. Mas aqui cabível doutrina pacífica e também jurisprudência do Supremo Tribunal Federal numa decisão do controle concentrado abstrato no âmbito estadual. Bom, cabe excepcionalmente por construção doutrinária e jurisprudencial, mas percebam que aqui não há a menor dúvida. Este recurso extraordinário terá efeitos vinculantes e erga hominis, porque nasce de um processo objetivo e carrega com ele a objetividade inerente à de estadual e, por consequência, seus efeitos objetivos erga hominis. Há uma segunda possibilidade recursal mencionada pela doutrina, não encontrei jurisprudência, mas menciono essa possibilidade Marcelo Novellino, Marinoni, Dirlei da Cunha Júnior, Natália Masson, Juliano Bernardes, Olavo Ferreira, basicamente todos os autores que eu pesquisei. Imaginem que a lei estadual é impugnada na representação em constitucionalidade, tendo como parâmetro do controle a norma constitucional estadual X. Chegando lá, incidentalmente, o TJ entende que não é a lei estadual inconstitucional por violar a Constituição Estadual. Em verdade, é aquela norma da Constituição Estadual tida como parâmetro que é inconstitucional por violar a Constituição Federal. Percebam que aqui temos um controle incidental do próprio parâmetro de constitucionalidade. e, neste caso, como o TJ realizou um controle de constitucionalidade incidental, tendo como parâmetro, em verdade, a Constituição Federal, também caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Chegando lá, informativo 759 do STF. Chegando lá, se o STF já tiver jurisprudência consolidada sobre o assunto, o STF entende que o ministro relator monocraticamente está autorizado para enfrentar o mérito desse recurso extraordinário, nessas duas possibilidades que eu mencionei. Bom, autorizado da decisão dele, caberá agravo interno para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Com isso, fechamos o tema adi-estadual, bem como o tema controle de constitucionalidade. Quero trazer algumas notas sobre controle de convencionalidade, assunto que pode cair em direito constitucional e, claro, também em direitos humanos, sem pretensão exauriente, claro, uma aula intensiva. O controle de convencionalidade ou a lógica dele muito se assemelha à lógica do controle de constitucionalidade. Se a ordem jurídica é escalonada de tal forma que um ato normativo inferior encontra fundamento de validade em ato normativo superior e, considerando que, para o STF, os tratados internacionais de direitos humanos têm status, no mínimo, supralegal, eventualmente também constitucional, se internalizados pelo rito qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, as leis e demais atos normativos deste país encontram fundamento de validade também nos tratados internacionais de direitos humanos e, por consequência, possível estabelecimento de uma aferição de compatibilidade vertical entre, por exemplo, uma lei ordinária e um tratado internacional de direitos humanos, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E é disso que nós vamos falar a partir de agora, o controle de aferição de compatibilidade das leis tendo como parâmetros tratados internacionais de direitos humanos, o chamado controle de convencionalidade, que não foi inventado por Valério Masuoli, ele surge na França, é desenvolvido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e, claro, Valério Masuoli tem o grande mérito de adatar a doutrina do controle de convencionalidade à realidade e ao ordenamento jurídico brasileiro. Bom, para André de Carvalho Ramos, classificação, o controle de convencionalidade pode ser, de um lado, internacional, definitivo ou autêntico, sinônimo, de um lado, de outro, nacional, provisório ou preliminar. Fato é que tantas instituições internacionais como Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, os comitês da ONU, bem como autoridades internas como Poder Judiciário Interno, podem realizar controle de convencionalidade. Uma crítica à nomenclatura de André de Carvalho Ramos que chama o controle de convencionalidade internacional de autêntico é de que, de acordo com a própria literalidade da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também a própria doutrina de Valério Masoli que eu acabei de mencionar, há, em verdade, uma primazia do controle interno de convencionalidade. O controle de internacional somente será em estado a se manifestar em caso de ausência ou insuficiência de atuação das autoridades internas. Portanto, o controle interno seria tão autêntico quanto o controle internacional crítica à nomenclatura. No âmbito interno, o controle de convencionalidade pode ser tanto concentrado quanto difuso. Estamos falando aqui, claro, da classificação quanto à competência. O controle concentrado é aquele exercido por órgãos do Poder Judiciário previamente fixados em regra órgãos de cúpula enquanto o controle difuso é aquele que pode ser exercido por todo e qualquer juiz ou tribunal. Ambas as modalidades são aqui possíveis assim como no controle de constitucionalidade a depender do status formal e normativo atribuído aos tratados internacionais de direitos humanos. Com base no entendimento dominante do STF, os tratados internacionais de direitos humanos com status supra-legal acima das leis mais abaixo da Constituição só servem como parâmetro do controle difuso concreto de convencionalidade porque status supra-legal. Neste caso já vimos no caso dois tribunais não há necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário. Já os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário e internalizados pelo rito qualificado do artigo 5º parágrafo 3º tem o status inclusive formal de emenda à Constituição integram portanto o bloco de convencionalidade e de constitucionalidade por isso servem de parâmetro do controle difuso concreto mas também concentrado abstrato de tal forma que é possível falar em uma ação direta de inconvencionalidade e por aí vai. Bom visto só pra gente lembrar quais são os tratados internacionais de direitos humanos com este status formal de emenda à Constituição pessoal tem que estar na ponta da língua já disse e repito convenção de Nova York sobre o direito das pessoas com deficiência o protocolo adicional à convenção de Nova York tratado de Marrakech que também trata sobre pessoas com deficiência mais recentemente a convenção interamericana de combate ao racismo o grande lead in case no sistema interamericano de direitos humanos sobre controle de convencionalidade é o caso Almonacide Arellano e outros versus Chile é o caso mais cobrado é ali que se inaugura a doutrina do controle de convencionalidade no sistema que mais de perto nos vincula o caso trata sobre justiça de transição no Chile mas naquela oportunidade são iniciadas ou se inicia a fixação das balizas mais importantes sobre controle de convencionalidade no nosso sistema ali se fixou que o que eu acabei de falar não apenas as instâncias internacionais no nosso caso a comissão e a corte interamericana de direitos humanos mas também o poder judiciário interno não só pode como deve realizar o controle de convencionalidade e há uma primazia das autoridades internas a comissão e a corte só atuam de forma subsidiária quando o controle interno é inexistente ou insuficiente e mais segunda tese jurídica importante aqui fixada a questão do controle de convencionalidade é matéria de ordem pública internacional podendo ser conhecida de ofício pelo juiz independentemente de provocação das partes assim como é o controle de constitucionalidade outro precedente importantíssimo da corte interamericana de direitos humanos sobre controle de convencionalidade é o caso gelman versus uruguai que foi cobrado na prova oral inclusive do 26º concurso da defensoria pública do estado do rio de janeiro no caso gelman versus uruguai que também tratava de justiça de transição a corte seguiu desenvolvendo a sua doutrina do controle de convencionalidade e deixou muito claro que não apenas o poder judiciário interno dos países signatários como toda e qualquer autoridade interna o que inclui o ministério público a defensoria pública o poder legislativo o poder executivo não só podem como devem realizar o controle de convencionalidade das leis e demais atos do poder público bom com isso encerramos a parte 2 do nosso curso que tinha como temas centrais o controle de constitucionalidade em especial mas também o controle de convencionalidade e respondemos a pergunta como se protege uma constituição constituição esta que vimos na parte 1 podemos finalmente avançar para a parte 3 desse curso com o seguinte título sistemática dos direitos fundamentais e outros temas de direito constitucional afinal qual é o conteúdo da constituição já vimos o que é uma constituição e como ela deve ser protegida agora avançamos finalmente a gente vai entender porque ela precisa ser protegida essa parte 3 eu dividi em 4 grandes pontos primeiro ponto teoria geral dos direitos fundamentais pressuposto para a compreensão dos direitos fundamentais em espécie as especificidades de uma teoria geral dos direitos sociais avançamos para falar de alguns direitos fundamentais em espécie quente para a sua prova e concluiremos esse curso trazendo aspectos sobre a organização do Estado e dos poderes volta para mim vamos começar pela teoria geral dos direitos fundamentais com uma introdução terminológica que de vez em quando cai em concursos públicos direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimos caso não se distinguem com base em que posição dominante segura para a prova objetiva que é o que nos interessa agora não são sinônimos embora na essência muitos se assemelhem direitos fundamentais e direitos humanos ontologicamente são exatamente os mesmos o direito à vida consagrado na Constituição Federal é o mesmo direito à vida consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos portanto ontologicamente na essência não se distinguem mas se distinguem não são sinônimos porque de acordo com o entendimento dominante se diferencia enquanto aos planos de positivação enquanto os direitos fundamentais são os direitos mais essenciais do indivíduo positivados na ordem interna em especial na Constituição os direitos humanos são esses mesmos direitos essenciais mas positivados no direito internacional dos direitos humanos não são sinônimos porque se distinguem quanto aos planos de positivação primeiro aspecto terminológico segundo aspecto terminológico qual é a distinção entre direitos fundamentais e garantias fundamentais é verdade que muitas vezes a linha de distinção é cinzenta mas enquanto os direitos são os bens da vida os bens jurídicos que se pretende tutelar são portanto direitos substanciais materiais tais quais a vida a propriedade as liberdades as garantias são instrumentos essenciais de proteção dos direitos substanciais vamos exemplificar enquanto o direito fundamental o bem da vida o bem jurídico é a liberdade de locomoção a garantia essencial de defesa da liberdade de locomoção é justamente a ação de habeas corpus às vezes a zona é cinzenta entre o que é direito e o que é garantia mas enquanto um é um direito substancial a garantia é o instrumento de proteção do direito pois bem um dos temas que mais cai e despenca em concursos públicos sobre teoria geral dos direitos fundamentais é a classificação dos direitos fundamentais em gerações desenvolvida por Karel Vazak que numa palestra na década de setenta na universidade de Estrasburgo na França classificou o processo histórico de institucionalização dos direitos fundamentais ou seja o processo de positivação nas constituições ocidentais desses direitos fundamentais em gerações tendo como base os lemas da revolução liberal burguesa francesa liberdade igualdade e fraternidade três são as gerações mencionadas por Karel Vazak nessa palestra que costumam cair em concursos públicos a primeira geração dos direitos fundamentais tem como marco histórico as revoluções liberais burguesas a revolução inglesa a revolução estadunidense a revolução francesa e como marco jurídico justamente o constitucionalismo moderno liberal ou apenas o constitucionalismo liberal que nós já vimos como segundo assunto desse curso nos lemas da revolução francesa o valor aqui central era o valor liberdade e os direitos nesse momento consagrados nas constituições eram direitos civis e políticos tais quais a vida a propriedade as liberdades a igualdade portanto uma igualdade formal aqui tida como sinônimo de tratamento idêntico questão que caiu no Ministério Público de Santa Catarina Banca SESP certo ou errado acompanhem comigo a efetivação dos direitos individuais que constituem direitos de defesa frente às intervenções do poder público na esfera particular dos indivíduos demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva materializada por prestações públicas certo ou errado Banca SESP 2021 está errado de acordo com o entendimento dominante os direitos de primeira geração tais quais os direitos civis e políticos são aqueles direitos que exigem em tese uma abstenção por parte do Estado eles seriam satisfeitos com o mero não fazer estatal não violar por isso chamados de direitos negativos ou de defesa que exigem portanto prestações negativas e não prestações positivas já a segunda geração dos direitos fundamentais tem como marcos históricos a Revolução Mexicana a Revolução Russa a Primeira Guerra Mundial portanto passa a desenvolver a partir do começo do século XX e tem como marco jurídico justamente o constitucionalismo moderno social ou o constitucionalismo social no lema da Revolução Francesa o valor aqui é igualdade mas igualdade não apenas numa acepção formal mas sobretudo numa acepção material que tolera tratamentos diferenciados na busca pela justiça social e é justamente por isso que os direitos aqui consagrados são os direitos econômicos sociais e culturais tais quais saúde educação os direitos trabalhistas previdência alimentação moradia são direitos que na nossa constituição são sobretudo positivados no artigo 6º veremos com mais profundidade e estes direitos diferentemente dos direitos de primeira geração que são direitos negativos ou de defesa que se satisfazem tese com mero não fazer estatal estes sim exigem o dever de atuar positivamente por parte do Estado por isso direitos positivos ou prestacionais o Estado deve construir a creche o Estado deve garantir o medicamento por isso direitos positivos mas caiu inclusive no Ministério Público do Rio Grande do Sul e com mais razão pode cair em prova de defensoria pública faremos essa crítica mais pra frente mas que já fique adiantado todos os direitos são negativos todos os direitos são positivos a verdade é que essa divisão entre direitos negativos e positivos é incorreta todos os direitos exigem ora uma abstenção por parte do Estado ora um atuar positivo vamos pensar no exemplo direito de segunda geração educação evidentemente a educação exige um atuar positivo por parte do Estado construir a escola contratar o professor manter aquela escola com a sua estrutura digna comprando computadores novos preparando seus professores portanto um fazer mas evidentemente exige também o não fazer por exemplo não censurar a liberdade de cátedra exercida pelos professores não impedir que temas sejam debatidos em universidades públicas percebam portanto que a educação exige também um não fazer um dever de não intervenção por parte do Estado todos os direitos seguem essa estrutura para provas objetivas fiquem com a seguinte expressão os direitos de primeira geração exigem preponderantemente um não fazer enquanto os direitos de segunda geração exigem preponderantemente um fazer bom temos também os direitos de terceira geração na classificação de Karel Vazak que tem como valor no lema da revolução francesa fraternidade ou ainda a solidariedade os direitos de terceira geração tem como titular todo o gênero humano portanto a coletividade por isso são espécies justamente os direitos coletivos tais quais o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado Karel Vazak afirma que a paz também seria um direito de terceira geração há quem fale em quarta quinta sexta sétima geração de direitos fundamentais a partir daqui há profunda divergência e menos incidência em concursos públicos por isso vamos ao que pode cair na sua prova as críticas à classificação dos direitos fundamentais em gerações pode cair em prova objetiva e claro também em prova discursiva a primeira crítica é contra a nomenclatura a expressão geração daria uma falsa ideia de substituição que a segunda geração de direitos fundamentais substituiria a primeira o que não é verdade por isso muitos autores preferem a expressão dimensão dimensões dos direitos fundamentais que traria uma ideia não de supressão mas de acréscimo de soma de mais direitos ao catálogo dos direitos fundamentais mas mesmo a alteração de nomenclatura geração por dimensão e a substituição da ideia de supressão por acréscimo é insuficiente para explicar a complexidade da construção histórica de eletricidade e estrutura dos direitos fundamentais mesmo porque e aí emendo numa segunda crítica os direitos fundamentais são unos indivisíveis interdependentes e interrelacionados durante a guerra fria e por uma questão política ideológica mesmo no âmbito internacional havia uma grande separação entre os direitos tidos como liberais capitalistas e os direitos tidos como sociais ou mesmo socialistas para os liberais capitalistas os direitos de primeira geração igualdade formal liberdades propriedade para o bloco socialista uma primazia dos direitos sociais saúde educação previdência isso estimulou no mundo uma visão fragmentar e muitas vezes hierarquizada dos direitos tanto é que no âmbito anusiano precisamos de um lado editar um pacto internacional sobre direitos civis e políticos e de outro lado um pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais um pacto que contou com a adesão do bloco capitalista ou outro com a adesão do bloco socialista bom com a queda do muro de berlim e a superação em parte dessas questões ideológicas no âmbito global finalmente se fixou o óbvio essas características dois direitos fundamentais todos eles encontram fundamento de validade na dignidade da pessoa humana e tem como finalidade central a sua proteção por isso todos eles sejam eles direitos de primeira segunda terceira geração merecem igual proteção aliás esses direitos interagem entre si emendo numa terceira crítica a classificação com o surgimento de uma nova geração não há e porque os direitos são unos indivisíveis interdependentes interrelacionados não há um mero acréscimo ao catálogo de direitos fundamentais a cada geração assistimos a ressignificação das gerações anteriores explico com o desenvolvimento do direito à saúde como um direito fundamental o próprio conceito de direito à vida é ressignificado primeiro porque se reconhece que a saúde é pressuposto para a vida e mais a vida abandona a sua acepção meramente biológica no sentido de estar vivo ou de não ser morto mas de vida digna que pressupõe os direitos sociais tais quais saúde educação moradia alimentação mas um direito fundamental em espécie bom para exemplificar é o direito à propriedade bom direito à propriedade é essencialmente um direito liberal burguês e até certo momento da história era tido como um direito quase que absoluto o proprietário poderia fazer tudo no seu território no seu terreno do céu ao inferno isso era mencionado pelos civilistas mais antigos com o desenvolvimento dos direitos de segunda geração direito à propriedade um direito de primeira geração com o desenvolvimento dos direitos de segunda geração tais quais os direitos econômicos sociais e culturais o direito de propriedade foi ressignificado deixou de ser tido como um direito absoluto ele é protegido na medida em que cumpre a sua função social abandona-se uma postura individualista e egoísta e há uma maior preocupação com a comunidade no exercício do direito de propriedade percebam portanto que o desenvolvimento dos direitos econômicos sociais e culturais de segunda geração ressignifica e altera o sentido e o alcance de um direito de primeira geração o direito de propriedade com o desenvolvimento dos direitos de terceira geração direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por exemplo há novamente uma ressignificação do direito à propriedade que não precisa mais observar a função social mas também a sua função socioambiental impondo ainda mais restrições ao exercício de propriedade para que ele seja legítimo e compatível com a ordem jurídica de propriedade de propriedade